Salve rapaziada, mais um plantão da TV Alviverde começando, mais um plantão, torcedor palmeirense não tem um minuto de sossego, estava aqui deitadinho no meu estúdio, quando vi que começou a circular algumas notícias do Lucas Lima, teria retirado todas as fotos do seu Instagram e isso já começou aquele buchicho, será que seria um grande indício de que o Lucas Lima está indo embora de vez do Palmeiras? Eu vou compartilhar, para muita gente não quer dizer nada, mas ele apagou todas as fotos rapaziada, apagou tudo e só deixou uma foto lá, porque agora ele é mais modelo do que jogador, toda foto que posta é modelinho, nunca jogando bola, nunca fazendo gol, então vou compartilhar aqui como que está, isso na minha opinião é um grande indício de que pode ser que ele esteja indo embora, já foi afastado junto com o PK e não vejo mais o Lucas Lima vestindo a camisa do Palmeiras. tem muitos torcedores que ainda acham que pode ser que o Lucas Lima tenha espaço, se você tem essa opinião, deixa aí nos comentários o que você acha, acha que o Lucas Lima ainda pode render alguma coisa no Palmeiras? Particularmente eu acho muito difícil, vou compartilhar aqui na tela rapaziada, o Instagram aqui ó, ele apagou tudo né, vamos ver aqui ó, o Lucas aqui ó, apagou tudo ó, não tem nada rapaziada, eu vou clicar aqui para a gente ver, olha só quem que comentou aqui, olha o primeiro comentário de quem é aqui ó, estão vendo aqui ó, TV ao viver de oficial, vamos para outro time, o que acha? é o nosso estagiário, o nosso estagiário botando para quebrar né rapaziada, aí eu já também já escrevi aqui ó, pipoqueiro né, eu dei aquela, aí ó, tem gente que fala lindo demais, bom modelo mas para futebol está muito ruim, é, galera aí, está um belo né, preto e branco né, chegou de preto ainda né, no Palmeiras, quando ele foi, foi se apresentar no Palmeiras né, então é isso rapaziada, o que vocês acham sobre isso, acha que agora é um grande indício de que o Lucas Lima está deixando o Palmeiras ou acha que não é nada demais, só tirou as fotos e é só isso, deixa aí nos comentários o que você acha né, deixa o like também, porque o plantão TV ao viver não para, eu fico aqui ó, 24 horas buscando informação né, 24 horas, às vezes deito um pouquinho, levanto de novo para procurar informação, beleza, então deixa aí o que você acha, acha que o Lucas Lima está de partida ou apenas um bait né, apenas enganando o torcedor e vai continuando o Palmeiras e vai ajudar a gente né, como disse o Felipe Donati né, o Donati falou que o Lucas Lima ia estourar nesse ano né, estava enganado né, nossa, estou com esse vício de linguagem de falar né, eu vou melhorar rapaziada, e também de falar rapaziada também, os dois vícios de linguagem que se Deus quiser eu vou perder né, vou fazer um cursinho aí com o Donati aí vai me ensinar o curso de oratória, bom rapaziada, de novo, valeu, deixa seu like, ativa o sino e depois estamos de volta, beleza, fui, plantão TV ao viver de sempre ao seu lado, acabei de inventar esse bordão, grande abraço, fui, Lucas vai ou não?